Oi pessoal, paz do Senhor Jesus para todos vocês, aqui é a irmã Lúcia, irei louvar o Senhor com o hino que a ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e aperte o sininho. Vamos para o vídeo meus amores. Vamos para o vídeo meus amores. Vendo os sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh desperta Senhor, esta igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão. E no momento que preciso for, repartir os nossos bens com o nosso irmão. Quando houver imensa alegria e aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh desperta Senhor, esta igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, começa em mim. Começa em mim. Amém.